Os mais novos supervisores, for every living, do nosso Team Winners. Vamos lá, em primeiríssimo lugar aqui, o mais novo supervisor é a Lúcia Reis e Edson de São Paulo. Seus gerentes são Cíntia e Nildo. Parabéns, esse casal maravilhoso, um grande abraço, sucesso. Seja o primeiro nível de muitos. Nós temos mais supervisores também, é um nível muito legal, muito interessante. Nós temos aqui a Antônia Gomes, de São Paulo, da gerente. A Miss Leira Araújo está fazendo um excelente trabalho. Antônia, vamos para cima, próximo passo agora, sem gerente, hein? Não pode desacelerar, agora é acelerar o carro. Nós temos mais, será, supervisores? Olha só, o nosso campeão, David Júnior, ele é do Paraná, tem um erro aí. Ele é nosso amigo, o nosso gerente, ele é o gerente, é Fred Viana, grande parceiro. David Júnior, parabéns, junto com a sua esposa, fazendo um excelente trabalho aí no Paraná. É isso aí, meu amigo, empato branco, se eu não me engano. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau.